Fala galera Kikin, fala o Agapes e bom galera no vídeo de hoje vamos fazer aquela partida, partida, aqueles treinos dos inscritos, beleza? Eu já selecionei 3 treinos aqui, o treino de atacante do Spray X, tem 21 níveis né, treino de dunks aqui do youtube.com.br e o treino de freestyle e dunk, a mistura dos dois do nexus né, então beleza, vamos começar aqui com o treino de atacante All Star Striker do Spray X, lembrando que todos os códigos vão estar na descrição, beleza? Então vamos lá mano, tem 21 fases, vamos dar um playzinho aqui, vamos ver Back with Parker, vamos ver como é que é esse treino, beleza, aqui vai ter que completar, deu uma enroladinha ali no meu freestylezinho, mas aqui a gente completa, beleza, essa fase aqui era bem de boa, a primeira né, tem 21, tem bastante, então vamos acelerar um pouco o passo aqui, ai, errei, é, não tem, não tem dunk nessas, nossa, foi já de segunda, deu uma, uma cascada na bola, eu peguei com a, como se fosse turtle né, zoado, zoado, vamos ver aqui hein, ah tá, beleza, aqui é só completar aqui na área, quase perdi o tempo da bola, beleza, fizemos um de primeira já, só pra né, fazer um, ah esse aqui também é de boa, jeito aqui, beleza, vamos lá hein, vamos lá que a gente já fez bem rapidinho 5, 4 na verdade, quase que eu errei, quase que eu errei o tempo pra pegar essa bola, não era tão fácil, já que eu fiz de primeira, consegui acertar de primeira agora, mas foi, foi bom, foi bom, vamos ver a bola vai cair, ai, errei, calma, errei de novo, só porque eu tava acertando tudo seguido aqui, foi, beleza, acertei 3 seguidos ali, diretão, agora acabei errando, fiz terceira, ai vocês falam, nossa, porque tu só faz aéreo desse jeito invertido, porque é mais legal e mais assim, foi, nossa, achei que eu tinha errado, porque eu prefiro assim mano, e aí, tem problema com isso, olha ali ó, quase que eu errei, eu perdi o tempo, é, quase que eu errei essa barbinha, acho que até que é de boa, vir aqui e completa, ah, tem tempo, tem tempinho, eu não vi o tempo, tem que prestar atenção no tempo, agora foi, beleza, até que foi legalzinho esse gol, eu meio que, sei lá, eu bati na bola e ela conseguiu levantar ali ó, na horinha ó, como se eu tivesse empurrado pra cima, né, deixa eu ver o rebotezinho, ah, esse aqui é de boa, esse aqui é de boa, só controlar ali no ar até a bola ficar num ângulo melhor pra chutar no gol, né, beleza, o treino tá da hora, vamos ver outro de rebote, é, isso mesmo, vamos pular aqui, daqui, de primeira, nossa, esse gol foi bonito, deixa eu rever esse, esse foi bem bonito, no outfit primeiro tem o AD, aquele toquezinho, completei no dunk, ó, foi legal, mano, foi legal, vou ver se quer um dunk, ah, não, não é dunk, não, parecia que tava indo pro, é, errei, parecia que tava indo lá pro gol, mas, não errei de novo, calma, quis girar o carro, easy peaser, desse jeito eu acho até mais bonito, é que é melhor pra mim, eu gosto mais de controlar o carro assim, invertido, ué, eu me esqueci que é pra trás, eu já tava indo pra frente, opa, aqui vai pra trás, aquele toque, ah, queria dunkar, queria dunkar, foi direto, ó, golzinho, mais ou menos, né, acho que também é de costa, né, vamos ver se ele consegue, ah, foi, foi, ué, eu vou deixar passar, não foi bonito, mas, só porque foi de primeira mesmo, só pra contar ali nos numerozinhos, vamos ver, ah, ela bate, ah, tá, essa bola trola, tem que esperar ela bate, errei, o certo, tá, o certo tem que esperar, ó, ela bater no chão, agora vai, meio que calcule, é, essa que eu errei, vamos tentar de novo assim, ó, espera ela meio que bater no chão, agora vai, é, mais fácil fazer assim, né, mais fácil, ah, meio roubado da minha parte, mas tudo bem, vamos ver o que tem que fazer aqui, ah, eu não vi o tempo, nossa, calma, o que tem que fazer aqui, acho que é conduzir, né, beleza, então vamos, errei, errei de novo, foi muito prazer, é, não tinha como consertar, agora foi, beleza, uma condiçãozinha bem normal, né, nada demais, com o laje fizemos uns 15 de dunk aqui, né, vamos ver que dá pra fazer, errei, mano, como é que errei, esses dunk aqui são os mais de boa, errei, ah, acabou o tempo, eu não vi o tempo, eu nunca olho o tempo, é incrível, agora foi, beleza, incrível como eu nunca observo o tempo, ele fica apitando o meu ouvido, nem escudo, e eu nem dou bola, vamos ver se que é domínio, 0 segundos, ué, o que tem que fazer aqui, ah, não foi gol, calma, vou dominar, eu vou manter aqui, mano, eu acho que essa é a intenção, é levar, será que é essa, ué, vou até levar, tentar levar no gol ali, ah, errei, mano, como é que eu deixei cair, ah, não, agora fiquei bolado, tem aquele flickzão aqui, só de, só de raiva, porque eu errei aquela bolinha fácil ali, eu não sei se é essa a intenção desse treino, ué, o que que é isso, o carro chega decolando, chega pousando, errei, ah, não, mano, não tem como, porra, eu tô bugando, tô acelerando, será que tem que acelerar, tipo, não, mano, tá muito errado isso, tá muito errado isso, tá, foda-se, essa fase me bugou, eu não sei se era, se essa é a intenção dele, opa, ó, o drag, pra mim isso não é o drag, isso aqui é, silinshot, ah, errei, errei, pra mim isso aqui não é o drag, é silinshot, vamo, é, é, vamo no drag mesmo, ah, que se foda, o silinshot, vou demorar mais tempo aqui pra fazer do que, vamo lá, beleza, de primeiro, ó, dragzinho, veio de boa, veio, agora, eu sabia que ia vir do outro lado, é sempre assim, vamo fazer aqui o, ó, dragzinho, já errei, já errei, já, ué, levei pro lado errado, vamo ver, ah, quase danquei, ah, chupa, que não vai dar o que, mano, o tempo não favorecia fazer um silinshot, eu tentei, mano, demorei um pouquinho, é por causa do tempo, é meio ruim, aí a bola não pode picar no chão, é, eu sou ainda noob, sem silinshot, mas tô aprendendo, vamo ver, aqui vem direto, dá pra fazer, ué, como que essa bola, quase fiz um, muito estranho, errei de novo, como é que tô ganhando essa bolinha, isso aqui é easy peaser, beleza, mano, foi o último, é, foi o último, beleza, cumprimos em 7 de 21, que é exatamente 33%, é, 33.33, quem mais de matemática sabe, um terço, e bom, vamos já logo aqui pro segundo treino aqui de dunks do Plinio Gamer, vamo lá então, 7 níveis, né, tem, é no Manfield de noite, ó, pelo jeito começa aqui no, beleza, mano, de primeira, dunksinho básico de boas, né, quase, mano, quase, não, foi no mesmo lugar, os dois, chute, agora entrou, eu meti no ângulo, os três chute, só que dois não entraram, agora entrou, esse dunkzinho era até mais ou menos, né, vamo ver esse dunk aqui, ih, já errei, tem que me calcular onde a bola vai, errei de novo, calma, é só manter tranquilo, errei, vai, que chuta é, é, tá valendo, tá valendo, vamo lá, completou uma terceira, vamo ver, é dunk, ah, não dá pra ver direito onde a bola vai bater, calma, vai bater, é, tá, tá, isso aí era só pra teste, errei, errei, ué, isso aí era pra eu ter acertado, errei de novo, calma que esse dunk não é tão fácil, foi, beleza, né, esses dunk aqui é meio que situação de jogo, né, é legal tirar isso aqui, é meio dificinho, mas pra pegar o jeito, ó, esse dunk aqui é mais de boa, bola vem, chuta e completa, mano, eu tô uma lepra nesses dunk de lateral, que só fiz, fiz de segundo, olha que dunk zoado, foi, foi, não foi nem em cima, né, foi do lado do gol, olha ali, ó, girei o carrinho, tipo, ah, beleza, agora outro dunk lateral, né, meio que chuta ali, fiz de primeiro agora, beleza, tinha que fazer de primeiro, fiz de segundo agora, fiz de primeiro, daqui lateralzinho, vamos ver, o que que vai acontecer, hum, tá, beleza, a bola vem mais ou menos aqui, não, tá, errei de novo, calma, putz, mano, errei, nova, só montei a calma, e atrás, finalmente, beleza, mano, o cara acaba repetindo o mesmo movimento umas 3, 5 vezes, já acerta, né, porque meio que o, não, já acabou, eu nem percebi, mano, 29% treino de dunks aí do Plinio, mano, treino muito da hora também, treinar dunks, né, básico, básico, dunks básicos, vamos lá então pegar o último treino, que é o treino de freestyle dunk do nexus, né, nexux, né, é nexus ou nexux, acho que é nexux, né, se tem x no final, então vamos lá, mano, tem 11 fasezinhas, é no urbano central, não posso muito desse mapa, mas que se foda, é só pra treinar mesmo, o que que é pra fazer aqui, deve ser subir na parede, a bola vai picar, ah, tá, tem que subir aqui, tá, já não vai dar tempo, é, tem que subir aqui pelo jeito, né, se o carro começa virado na parede e tentar completar, que foi, mano, ó, cheguei, cheguei a tempo, cheguei a tempo, é só acelerar um pouco o passo que dá pra pegar essa bolinha ali, tem que sair do gol meio que dando um girinho, né, beleza, já fiz o primeiro, vamos ver qual que, ó, tem que vir na parede de novo, ah, tá, beleza, tá, se é pra dar freestyle, ó, já fiz mesmo, se é pra dar freestyle, vamos fazer freestyle então, mano, vamos, errei de novo, vamos fazer uns freestylezinhos só porque, é pra dar freestyle então, vamos, nossa, eu achei que não ia entrar essa, eu juro, eu achei que não ia entrar, que paulada, mano, 70 por hora, que mentira, foi bem a sorte que isso, olha ali, tá, talvez porque bateu, sei lá, acho que é igual ao primeiro, tem que sair aqui, e girar aqui, ah, esse aqui tem tempo, ah, quase peguei, esse aqui tem tempo, é só ir com calma, só ir na cautela do pai, que dá pra completar aqui, vamos ver o que é dessa aqui, ah, beleza, a bola pica, e, nossa, já errei no começo, é, já errei no começo, calma, a bola pica, dá pra nós mano, eu vou tentar fazer um gol bonito, é assim, mesmo que eu demore, eu vou até cortar, mas eu vou tentar fazer um gol mais decente, vai ter, meu Deus, não, olha isso galera, acabei de fazer esse gol aqui, tá, eu não vou considerar esse, porque foi meio bosta, mas, olha, ficou faltando 0 segundos e a bola ainda entrou, mano, que bizarro. Nossa, que golaço, que golaço, não, esse contou, que golaço, pena que se fosse em jogo, isso aqui não ia valer, porque eu gastei muito mais de send boost, né, mas foi muito bonito igual, valeu, valeu, valeu eu ter esperado um pouquinho de tempo pra fazer um gol mais decente, né, igual, esse aqui pareceu rebote, né, rebote dunk padrão, ah, errei, esse era pra ter feito de primeira, isso aqui não é tão difícil, só manter, 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 a tempo, errei, misclick, misclick de afobação, beleza, isso aqui não era difícil, era só manter um pouco no ar, porque a bola demorava um pouco pra cair, né, vamos ver se aqui deve ser o dunk, né, vamos tentar pegar o, errei já, nossa, errei muito feio, a bola vai mais menos aqui, não, não acredito que eu errei ali, ah, mano, depois que eu errei aquela ali não tem, não tem, foi, não tem o que, não tem o que fiz agora, não, minha bala ficou na linha aqui lá, essa é mais bonita, esse aqui não fiz freestyle, mas foi dunk, né, foi os dunk, ó, vamos ver, a bola vai picar, pegar dunk, tá, saquei, saquei, pegar o dunk, ah, quase de primeira, quase, quase, errei de novo, montei aqui a câmera do carro geral, ah, esse aqui foi legalzinho, eu gostei de fazer isso aqui, eu não sou muito de ficar girando o carro sem, sem dar bucha ali no final, girei ele sem mexer na direção, então, ah, foi legalzinho, acho que é redirect, né, redirect, errei, normal, a bola vai subir, ó, vai ter no, ah, não bate não, não bate, e quase fiz de primeira, não bate um teto, a bola tá me troslando, calma, isso aqui meio que, ah, bugamente, mano, esse level aqui dá uma bugada mental que só por, não, quase peguei o dunk, quase peguei o dunk, tem que fazer freestyle, senão não honra o título do treino, né, que é freestyle dunk, pelo menos dá uma giradinha bem bosta, já conta, né, tá esse nível aqui dependendo, né, se eu demorar o que, fiz agora, bem na hora que eu ia falar, achei que ia demorar um pouco mais, mas fiz agora, ó, fiquei girando, deu pra fazer o dunk, mano, ó, foi bonitinho, foi bonito, vou ver esse aqui, pelo jeito é redirect também, né, mas, aí, a bola vai muito pro lado, tá, beleza, vem aqui, nossa, agora foi bem errado, vem aqui, ah, quase, quase, tá, é, vai ser gol, mas eu não quero, eu vou tentar fazer um gol mais bonito, sinceramente, mesmo que demore pra cortar, vou tentar fazer um gol mais decente pra vocês, senão não honra o título freestyle, né, tá, fiz, beleza, mano, fiz agora aquele toquinho sutil, sutil, olha ali, ó, nossa, mano, eu nem vi que encostou no carro, nem parecia que encostou uma vez, aqui, é outro redirect, é isso mesmo, errei, pular aqui, e, errei, ó, é o último nível, tá, errei, é o último nível, eu vou tentar fazer um gol bem mais decente pra vocês, beleza? não, 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 esse gol vai ser muito lindo, olha o que eu fiz ali, ó, peguei, ia lá no ângulo, bateu no travessão, não, 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 tá de sacanagem, tá de sacanagem, de novo, tentei fazer um gol mais bonito, ó, toquei ali, dunquei, mas não entrou, tá, beleza, tá, beleza, foi bonito também, esse eu já vou considerar, já tô há um tempinho aqui tentando fazer um gol bonito, até que foi, não, esse aqui foi bonito, sim, tá, esse foi o último, né, beleza, completei o treino aí de freestyle e dunk, né, era do Nexus, mano, muito da hora o treino, então é isso aí, galera, mano, os treinos muito pica, na moral, todos os treinos, já deu tempo, acho que da hora de vídeo, nesses três treinos, até fiquei bastante tempo nesse aqui, de freestyle e dunk, porque tem que honrar o título, né, tem que fazer freestyle e dunk, e, bom, galera, então, na descrição do vídeo vai estar todos os códigos dos treinos que eu usei nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, comente o código do seu treino na descrição, se você tem um treino legal, bacana, é isso aí, salve aí pra geral que fez os treinos, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se vemos no próximo vídeo, valeu e eu fui!